O Alvo Humano 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 Ele sofre um atentado, sobrevive esse atentado, mas existiu um pré-atentado antes que ninguém estava esperando. E aí ele tomou um café envenenado e esse veneno vai matando ele ao longo de 12 dias. 12 dias, 12 edições. Então a gente tem a primeira metade, a primeira semana, ou a primeira última semana de vida do personagem, onde ele descobre, com a ajuda do Dr. Meia-Noite, da Sociedade da Justiça, que provavelmente quem fez esse veneno, quem colocou esse veneno, foi uma das pessoas da Liga da Justiça Internacional, a liguinha do Giffen, e que é um grupo de personagens que a gente não vai imaginar que seja, que vai matar alguém. Na verdade eles iam matar de desespero, de riso, ou qualquer coisa assim, mas não uma morte literal. E aí ele vai investigando, uma das personagens mais recorrentes é a Thora, que é a Gelo, que um dia ela tinha sido morta na continuidade da DC. O Guy Gardner descobre que ela foi morta, ela tinha sido morta por um cara desses conquistadores do multiverso, ou do universo, antes do multiverso, do universo, e provavelmente quem chamou ele para a Terra foi o Lex Luthor. Então o Lex Luthor teria a culpa. Quem gostaria de matar o Lex Luthor? Quem teria tanta, essa ânsia de vingança, mesmo que a Thora tenha sido ressuscitada tempo depois? E aí a história vai se desenvolver nesse ritmo. A Thora, ela faz o papel de uma femme fatale na história, a gente tem participação muito presente do Guy Gardner nessas edições, como um personagem chato, irritante, machista, tóxico, que não sabe que ele não está mais namorando a Gelo, mas ele ainda insiste, e outros personagens que vão aparecendo, mas também o Guy Gardner continua sendo o bobo idiota de sempre. Gladiador Dourado, Besouro Azul, Ajax, o Caçador de Marte, vários desses personagens vão aparecendo enquanto o Christopher Chance começa a recolher essas pistas do que aconteceu. Conhecendo estrutura, essas estruturas narrativas, é uma história de detetive, uma história de detetive no qual o crime que está sendo desvendado é o assassinato do próprio detetive. O próprio detetive como essa, ele pode investigar o seu próprio assassinato, mesmo que tenha sido sem querer. Então, existe essa estrutura de história, um tom noir, mas é um noir da Califórnia, e por ser um noir da Califórnia, é tudo com muito sol, com muita luz, todos os... o desenho do Greg Smallwood, ele pega essa questão mais solar dessa costa oeste dos Estados Unidos, em contraponto às cidades da costa leste, como Nova York, ou Metrópolis, e principalmente Gotham City, que é sempre um pouco mais escurecida, é sempre um pouco mais noturna. Em Metrópolis não tanto, mas enfim, existe uma dicotomia nessas duas costas leste e oeste nos Estados Unidos, e as histórias de detetive já trabalharam isso, então não é nada inovador, mas que, de qualquer forma, acaba chamando a atenção. Com o passar das edições, a gente vai tendo essas pistas que estão sendo lançadas, e a morte do Christopher Chance chegando, inevitavelmente, até que ele vai morrer no final da décima segunda edição. Enfim, eu disse que essa história... aqui estão as seis primeiras, são doze, não vejo a hora de ler as outras seis edições, mas essas seis, até o finalzinho, ou a metade da sexta edição, dava pra você encaixar em qualquer... em qualquer cronologia, dentro das histórias da DC. Agora, ainda que tudo vale, então daria pra encaixar. Mas existe um acontecimento no final, e eu deixo isso pra vocês, porque é muito... como assim? É sério que vai acontecer isso? Que muda tudo e tem que ser impresso o selo Black Label, senão vai precisar de uma outra... de uma... de um outro direcionamento no próprio... vai atrapalhar o universo convencional da DC. Enfim, é muito bom o Tom King ter carta branca e ter séries até restritas, onde ele pode desenvolver uma história com bastante... de uma forma bastante interessante, melhor do que se ele tiver uma série infinita, como foi no Batman e tal, onde as coisas acabam se perdendo. A melhor coisa são essas séries fechadas, e Alvo Humano foi mais uma delas. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não sei se eu passei bem o que eu senti lendo essa história. Acho que a arte tem tudo a ver com até o tipo de leveza que o Christopher Chance tem, embora ele tenha um passado conturbado, embora o próprio trabalho dele é mais tenso, existe uma narrativa, ou pelo menos uma ambientação mais leve, o desenho, ele assume bastante isso, existe todos esses elementos do noir, mas um noir solar, para utilizar um crossover de termos, que a própria, principalmente a ficção, acaba utilizando. Enfim, eu vou ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o aparelho do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do áudio. A gente se vê no próximo episódio, enquanto isso, clica no link da Amazon, compra Alvo Humano pelo link da Amazon, a Panini fez o favor de publicar no formato mais acessível, eu sei que os preços estão sempre muito altos, tipo R$54,90, ok, paguei 30% em uma das promoções da Panini, mas se fosse em capa dura, isso aqui ia sair, são 200 páginas. Agora, em julho de 2023, provavelmente ia ser uns R$80,00. É foda, tá difícil. Enfim, comprem pelo link da Amazon, que me ajuda bastante a sempre trazer coisas novas, quadrinhos diferentes e comentar com vocês. Além disso, tem o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde, amigos meus, a gente faz filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, então, são episódios de certa forma temporais, procura no Spotify, na Coreia de qualquer outro agregador de áudio, a gente se vê no próximo episódio, me siga também no arroba, peça o quadro, onde eu falo sobre filmes e séries, a gente se vê no próximo episódio, comenta aqui embaixo, a gente conversa comentários, até mais, e bons quadrinhos.